Nós anunciamos aí na escalada que nós faremos agora uma entrevista com a consultora financeira a Elizabeth Carvalho, conhecida como Beth Carvalho. Ela vai dar dicas de educação financeira. Ano novo, vida nova, é tempo da gente se organizar do ponto de vista das finanças, o que a gente pode cortar, se a gente está gastando mais do que ganha, como que a gente vai readequar isso. Então é importante ter essas dicas para a gente seguir a nossa vida com mais tranquilidade. Alô, Beth, boa noite. Boa noite, que satisfação estar falando com vocês. Muito obrigado, Beth. Eu que agradeço a sua gentileza, a sua atenção de tirar um tempinho e falar com a gente aqui, trazer informações para os nossos ouvintes em relação à questão financeira. Roberto, para a gente começar, como que as pessoas devem se organizar para equilibrar suas finanças? Pois não podemos gastar mais do que ganhamos, né? Essa pergunta é extremamente importante, porque nós temos em torno de 62 milhões de inadimplentes no Brasil. Isso representa em torno de 40% da população adulta brasileira, né? E aí as dívidas são sempre transtorno na vida das pessoas. Então, algumas pessoas preferem usar algum aplicativo, outras, e que a gente fala, olha, não precisa de complicações, né? Uma cadernetinha, um papel, um caderninho que seja para você colocar qual é a sua realidade financeira, né? Colocar quais são os seus ganhos, quais são as suas despesas, os seus gastos contraídos já, né? O que você tem como despesa mensal. Então, isso é extremamente importante para as pessoas se organizarem. Igual quando vai fazer uma viagem, que a gente tem que saber o trajeto e tudo, qual é a sua real situação financeira. Colocar na ponta do lápis qual é a situação que você tem hoje, quais são as despesas mensais, quanto que você ganha, qual é a sua realidade. Então, para equilibrar as finanças, para se organizar, primeira coisa a gente tem que fazer é isso. Beth, me diga uma coisa aqui. Em relação à educação financeira, para as crianças e adolescentes, qual que é a mensagem que você traz para os pais já começar a instigar nos seus filhos a ter o hábito de uma vida financeira mais saudável? Olha, inclusive esse tema é de real importância, tanto que foi inserido educação financeira na BNCC, na Base Nacional Curricular Comum, né? Então, já haja vista a importância que é se começar a trabalhar essa temática desde criança. Com certeza, vocês ouvintes já podem ter ouvido coisas assim, ah, eu não tenho dinheiro, ah, passo cartão, né? Fica aquela coisa como se fosse mágico passar um cartão, né? E a criança, quando ela tem a oportunidade de, desde pequenininha, ser falado de forma estruturada sobre a questão financeira, não como um assunto tabu da família, né? Aquela coisa que ela não pode tocar no assunto, isso se torna tudo mais leve, né? Então, que a família coloque na mesa, coloca a família ali para conversar sobre finanças, a real situação financeira da família, fazer esse planejamento em conjunto. Aí a criança começa a ter os cuidados de, com a água, com a energia elétrica, né? Ele ser até o guardião ali das questões das despesas da família. Ajudando o adulto a ficar vigilante sobre essas questões também. Então, isso é extremamente importante, desde criança, falar desse assunto. Trazer de uma forma mais leve, para que não fique aquele assunto tabu para a família, né? Por exemplo, tem um celular que está em evidência. Várias pessoas estão comprando esse aparelho de celular e outras pessoas vão atrás, né? O efeito manada. E pode ter consequências futuras, porque nem sempre todas as pessoas podem ter as condições que outras têm. Exatamente. Quando a gente fala do efeito manada, a gente está falando de seguir um comportamento de grupo, né? Ao invés de seguir as nossas próprias convicções. E a sociedade também, ela exerce uma pressão sobre isso. E o marketing, eu falo que é muito bom nisso também, né? Então, nós temos que estar claro o que é que realmente a gente quer fazer com os nossos recursos. Quais são os sonhos da família? Quais são as prioridades? O que nós queremos realmente realizar? Para a gente não se perder aí nesse efeito manada, né? Porque isso ocorre demais. Está todo mundo comprando esse celular. Parar, eu também tenho que trocar. Às vezes, está ótimo o celular que a pessoa ainda tem. É só um exemplo do celular. Mas isso é a referência que as pessoas acabam seguindo esse efeito manada. Está todo mundo usando isso, então eu também tenho que usar. Não, né? Não é necessário isso. Muitas vezes, você não precisa realmente daquilo ali. Então, segue as suas prioridades. O que tem estabelecido, digamos assim, para o seu planejamento financeiro, o seu e da família, né? Não deixando, digamos assim, o efeito do marketing, né? Esse efeito manada passar por cima de tudo isso. Beth, outra coisa que me chamou a atenção na sua palestra, a pandemia revelou uma situação que pegou muitas pessoas de surpresa. Porque muitas pessoas não tinham reserva financeira para continuar a vida nesse período de pandemia. Qual que é a importância das pessoas terem essa reserva financeira? Não só por questões de pandemia ou doença, mas a economia, ela oscila muito. E, às vezes, pode impactar diretamente nas pessoas. E você não tendo uma reserva, você passa apertado. Diga, é incrível, muito boa a sua pergunta. Até para dar uma balançada nas pessoas, tem uma pergunta que eu acho que mexe muito, que é a gente pensar assim, o que você faria se você perdesse a sua renda hoje? E muitas pessoas têm emprego formal ou renda por anos e não fazem nenhuma reserva. E acaba chegando uma variável, como aconteceu essa agora, que ninguém esperava da pandemia, que é uma das situações que pode ocorrer, e a pessoa não tem reserva nenhuma. Outras são salvas por essa reserva. E acontecem situações do tipo, ah, eu ganhava comissão e agora eu não ganho mais, é só um salário fixo. E a pessoa acabou contraindo despesas, contando com aquela renda e que ela não tem mais. Então, ter reservas vai ajudar nisso. Para que a pessoa supra alguma situação de emergência por alguns meses. E olha a situação, antes a gente falava assim, a gente tem que ter pelo menos seis meses de reserva. Hoje a gente viu que é mais do que isso a situação que a gente está passando no momento com a pandemia, que pode durar muito mais que isso. Então, ter a reserva aí para pelo menos um ano. Então, ter os cuidados. Tem gente que gasta tudo que ganha e mais um pouco. Ele nunca faz uma reserva. E aí vem uma situação, mais vezes, de falta da saúde, e que pode ocorrer aí de sofrimento para a família total. De dependência de outras pessoas, né? Depender do INSS só, né? Então, a gente tem que ter essas reservas. E essa reserva, a gente ainda saber, é uma forma de cuidar dela, que ela possa, inclusive, render, ao invés de estar aí acabando. Roberto, nós estamos vivendo uma inflação considerada e que está impactando diretamente no bolso do consumidor. Não só no Brasil, mas algo globalizado. Do ponto de vista da pessoa, dona de casa, que está nos ouvindo agora, quando ela vai ao supermercado, ela não compra, às vezes, o que ela comprava antes com R$ 100. Quais são os vilões do orçamento? O que instruir essas pessoas na hora de fazer suas compras? Bom, então vamos lá. Alguns desses vilões, né? A gente sabe que os juros são desses vilões. E os pequenos gastos. Quando você traz essa questão do supermercado, é extremamente importante. As pessoas vão ao supermercado, a grande maioria, sem levar a lista do que realmente ela precisa. E ali ela já se perde. Então, os supermercados, eles são estruturados de uma forma que os itens básicos, eles estão numa localidade muito lá no fundo, às vezes, do supermercado. Até a dona de casa chegar ali, ela já acabou se perdendo, se ela não tem uma lista do que ela realmente precisa. Então, antes de ir ao supermercado, revise o seu armário, olhe o que tem. E aí a gente tem a questão também de datas de validade. Porque, às vezes, você comprou alguns itens, os enlatados, e que se você não os usar por agora, você vai perder esse dinheiro. O seu dinheiro vai, literalmente, para o lixo. Então, pensar em receitas, em alguma coisa que dá para você usar, o que você já adquiriu, porque senão esse dinheiro vai para o lixo. Ter os cuidados também, quando a gente traz essa questão da economia doméstica, dos supermercados, de substituir alguns itens, que, às vezes, está ali na época daquele fruto, você vai conseguir comprar mais em conta. E aí você vai substituir, não vai pegar aqueles que você está comprando, que, às vezes, para chegar ali no mercado, foi muito mais dispendioso para o produtor, e isso vai estar custando muito mais. Então, substitua isso, espera a época daquele fruto, para poder trazê-lo novamente. E você não perde com qualidade para isso, digamos assim, do almoço da família, das refeições da família. Substitui esses itens, porque a dona de casa, ela é muito criativa e ela vai saber e conseguir fazer isso, com uma expertise incrível. Ô Bete, em relação às pessoas, quando elas têm a oportunidade de fazer alguma compra, qual que é a dica que você dá? Compra à vista, parcelado, como orientar as pessoas nesse sentido? É interessante que a gente não pode usar aí uma regra só, falar assim, só à vista ou só a prazo. Porque ocorre, às vezes, de a gente ter parcelamento com o mesmo preço à vista, que você pergunta, pergunta e vai ser o mesmo preço. E a pessoa tem condição, por exemplo, junto ao seu gerente, a sua instituição, no caso, por exemplo, é uma cooperativa e tudo, de ver ali com o seu gerente, o que é que eu posso fazer com esse dinheiro aqui todo mês, para ele render um pouquinho. Então, ter esse cuidado. E também avaliar caso a caso. Às vezes, tem pessoas que pagam o dobro, o triplo, por aquele item, por causa do juro. E, às vezes, é possível esperar mais um pouquinho. Ele economiza, economiza, e aí ele consegue ir lá e pagar 50% daquele valor, para ele pagar menos juros. Então, está aí também essa questão de um dos vilões serem os juros, como você perguntou antes, né? E aí, ter esse cuidado na hora do comprar à vista ou a prazo. Beth, eu quero te agradecer muito pela sua atenção, disponibilidade em falar com a gente aqui hoje no Jornal da Onda. Muito importante as suas dicas. Muito obrigado, parabéns pelo seu profissionalismo. Muito obrigado. Você está em Uberlândia, né, Beth? Estou em Uberlândia, e eu é que quero fazer esse agradecimento a todos vocês e pelo convite, e me coloco totalmente à disposição, por quantas vezes, né, que vocês acharem que eu posso contribuir, trazendo essa temática que eu acho riquíssima para as pessoas aqui. Muito obrigada também. Um abraço, um bom ano para você e para toda a sua família. E aí Tchau.